Então, o que eu quero te ensinar? Quero te ensinar que se não tiver alguma coisa pedindo preposição, quer dizer que não tem crase, tá bom, gente? Agora, é claro, né, que você tem que sacar. Então, olha só, chegamos à Terra. Então, isso aqui, nós temos aqui os astronautas, né? Os astronautas, aí, astronautas voltaram à Terra. Então, aqui vai ter crase, tá vendo? Mas por que tem crase? Porque quem volta, volta à. E a palavra Terra é uma palavra feminina. Então, o que eu quero te ensinar? Pera aí só um pouquinho, hein? O que você vai gravar pra mim? A palavra feminina, geralmente, tem crase, se eu olhar pra trás e ver uma preposição também.